Então sejam muito bem-vindos a mais um workshop da Voito, dessa vez o workshop de metodologia de melhoria contínua. Hoje temos uma presença ilustre com o Hiroaki Kokudai. Quem participou do QP Summit no meio do ano, no nosso evento aqui de qualidade e produtividade, conseguiu absorver um pouquinho do conhecimento dessa fera em Lean. E é com ele que eu vou falar agora. Hiro tá por aí? Enquanto isso, quem estiver nos assistindo, vai mandando aí o seu alô, me conta em que cargo você trabalha, de onde você tá assistindo o nosso workshop. Essa interação é muito legal, eu tô aqui com o celular na mão pra gente ter essa conexão. Se você não me conhece, sou a Ana, tô sempre aqui nos nossos workshops fazendo essa ponte entre os nossos consultores convidados e você que tá aí do outro lado da telinha me acompanhando. Então a gente vai conversar com o Hiro, que é uma referência no sistema Toyota de produção. E a gente vai falar sobre Lean. Me conta aí, você já ouviu falar sobre Lean? Você aplica Lean no seu mercado, no mercado de trabalho, no seu trabalho, na sua vida, no seu cotidiano. Ó, estamos aqui com o Hiro Aki. Seja muito bem-vindo, Hiro Aki. Tudo bem por aí? Obrigado. Estamos lá. É um prazer pra mim, é uma honra fazer essa chamada, esse evento, graças a ter conhecido o Thiago e todo o pessoal de suporte aí, Gabriel e você também, Ana. Muito obrigado. Obrigada a você, Hiro Aki. É um prazer te ter aqui novamente. Tava aqui comentando com os meninos que a sua palestra foi um sucesso no evento, todo mundo adorou. E eu tenho certeza que só pelo que a gente conversou aqui um pouquinho antes da live, vai ter muita coisa curiosa pra vocês nessa aulinha de hoje. Então vamos lá, Hiro. Pra começar, se apresenta aí pra galera que eu já começo falando as primeiras dúvidas dos nossos alunos. Bom, eu passei nos 70 anos. Eu tenho 77 anos e minha meta é viver até 107 anos. E eu tenho uma gratidão enorme por esse paraíso, que meus pais japoneses vieram em 1936 pra esse Brasil maravilhoso. E havia uma grande recessão no mundo inteiro em 1936. Meus pais que vieram pro Brasil e trabalhavam em fazendas, em sítios de café. E dos meus irmãos, eu sou o único que sou brasileiro. Eu nasci e tive a sorte de nascer nesse país maravilhoso. Eu tenho uma missão de tornar as empresas brasileiras mais competitivas. E uma das maneiras é o Lean Manufacturing. Que é simples. Se você pensar bem, os conceitos são muito simples. Sim. Eu trabalhei. Oi. Ô, Hiro, só põe a sua câmera um pouquinho mais no centro pra gente te enxergar melhor. Você é um pouquinho no meio. Isso, perfeito. Mas continua a sua história, tá? Muito interessante. O seu propósito de vida, então, é ajudar as empresas brasileiras a se tornarem empresas mais enxutas, né? Reduzindo o tipo de índices. Nós temos que deixar o emprego aqui no nosso país. Não em países como o Oriente ou mesmo em outros países da América Latina. Eu acho que o Brasil pode ser um dos países mais ricos do mundo. Nós temos um território enorme. Nós não temos terremoto, nem tsunami, nem neve. É um espaço muito grande. O brasileiro é muito cordial. Nós podemos ser um dos melhores países do mundo. Se a gente aplicar e implantar o Lean. O Lean é simples. O 5S, que é a base do Lean, é muito simples. É até do Mestre. E aí, conta pra gente, Iroaque, pra quem não sabe, o que é o Lean? O Lean surgiu... A palavra Lean surgiu de pesquisadores do MIT, aquela famosa Universidade Americana. Tem 77 prêmios Nobel só naquela faculdade. Mas, pesquisadores do MIT, em 1988, 89, pesquisaram o mundo inteiro as indústrias automobilísticas. Eles chegaram à conclusão que, mesmo no Japão, a Toyota era a melhor montadora. E ela continuou sendo a melhor montadora do mundo. E pesquisando, eles chegaram à conclusão que o sistema Toyota de produção era o melhor. Mas, eles não tinham essa ideia de chamar do nome de uma empresa ao sistema de produção. Então, o americano pensou assim, puxa vida, eu vou chamar isso de... Que tal o enxuto, ou o Lean, em inglês? Lean significa enxuto, sem coisas inúteis. Foi assim que surgiu, então, essa expressão. E, pessoal, Lean significa enxuto, em inglês. Significa sem desperdícios. Ótimo. A gente tem uma pergunta aqui, Hiroaki. Por que que, em uma organização, você deve aplicar o Lean Manufacturing? O que que isso traz de retorno, assim, pras grandes empresas? E pequenas também, empresas de todos os portos. Olha, é até por sobrevivência. A empresa que não aplicar exteriormente o Lean, a partir da alta administração, até o som de fábrica, ela, cedo ou tarde, pode fechar. Infelizmente, é isso. Perder empregos, milhares e pessoas podem perder empregos. E o Brasil inteiro perde. Então, é uma questão de sobrevivência. É para dar mais lucro. É para deixar de desperdiçar, de jogar dinheiro fora, como eu vou fazer agora, olha. Ai, meu Deus do céu. Não podem jogar dinheiro fora. Desculpa, é uma cópia xerox, tá? Mas, olha, é uma brilhante que eu faço. Mas, olha, pode ser uma nota de um dólar, mas, de qualquer maneira, desperdício é uma coisa terrível. Existe um livro, uma curiosidade. Existe um livro desse autor aqui, chamado Motero Toyota, a cultura Toyota. Esse americano, Roseus, esse americano, Roseus, ele era gerente de produção, depois gerente de RH da Toyota de Georgetown, Kentuck, Estados Unidos. A Toyota tem algumas fábricas no mundo e uma das maiores é de Kentuck nos Estados Unidos. Ele foi para o Japão e um cicerone japonês, no escritório, falou assim, vem cá, Roseus, você sabe o que é desperdício? Ele falou, eu sei, é falta de qualidade, é falta de organização, é retrabalho, é transporte ruim. Aí o japonês falou, não, não é só isso. E pediu para uma mocinha, abriu uma gaveta e perguntou, olha, eu lembro que você ganhou um recompensa, um prêmio porque você deu uma ideia de evitar desperdício. Aí a mocinha, sabe o que ela mostrou? Ela mostrou um pedacinho de lápis colado com outro, com fita crepe, para evitar desperdício. Em vez de jogar fora, cola dois. Aí eu lembrei que quando eu era pequeno, eu sou de 1942, nas lojas de escritório vendia-se uma coisa assim, olha. É uma peça de aço, é um tubinho de aço que você coloca o topo do lápis. O topo de um lápis aqui, emenda e usa mais alguns meses. Isso é a essência do limpo, evitar desperdício ao máximo. Com as coisas mais simples. Hoje a molecada das escolas pega lápis assim inteiro. O que eles fazem? Joga no lixo. Joga no lixo. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que economizar cada centavo. Quando eu vou numa empresa, e eu gosto de ir direto no Gameback, é no chão de fábrica, se for uma fábrica, né? Mas se eu vou num escritório e eu fico com a diretoria, com a gerência, eu faço questão de sair um pouco antes, na frente de alguns diretores. Se o diretor não apaga a luz da sala, que vai ficar vazia, ele não sabe o que é desperdício. São pequenas atitudes. É o que o americano chama de mindset, a maneira de pensar. Toda hora, toda hora tem que achar onde tem desperdício e tentar diminuir, ou melhor ainda, eliminar. O lixo é simples, você tem que ver todo o processo, desde o começo até o fim, que é o chamado VSM, ou Value Stream Mapping, ou mapeamento do fluxo de valor, e não tem desperdício. É simples assim. Eu adoro andar em fábrica e ver desperdício, e mostrar para o dono, ou para o diretor, ou para o gerente. Está vendo ali? O rapaz está preparando uma máquina e andou 15 metros para pegar no mochilifado uma chave de fenda. Isso é desperdício. Suposto que a máquina tem que ser preparada porque está vendendo o produto, você tem que preparar rápido. É evitar desperdício em tudo. Ou seja, desperdício, Hiro, é aquilo que não agrega valor, né? Então, a gente tem vários tipos de desperdícios. Que tipos de desperdícios, assim, é mais comum de uma empresa ter? Eu acho que a bagunça na fábrica, em que as pessoas não acham as coisas certas rapidamente. Por isso que, na casa da Toyota, a base, a base de um prédio, de uma casa, é o alicerce. E o alicerce da casa da Toyota é justamente o 5S e o processo padrão. Se não existe 5S é uma bagunça e não existe um processo que fala, esse é o padrão, a fábrica perde dinheiro, infelizmente. Oh, Hiro, eu vejo que muitas pessoas até sabem, ah, eu aplico o Lean. Está tudo organizado, tudo ali de uma forma mais intuitiva. Mas o que muita gente não sabe é que também uma produção excessiva, ou a questão do estoque, também é um tipo de desperdício. O que você tem a falar sobre isso? Olha, fazer um produto, só porque a máquina está preparada para aquele produto, em vez de 10, fazer 100, 200 peças, é tanto desperdício como uma pizzaria. Numa sexta-feira, à tardezinha, fazer 100 pizzas de mussarela sem ter pedido. Ele não sabe o que o cliente vai pedir pelo telefone. Então ele tem que fazer, a pizzaria é o modelo ideal de produção puxada. Na hora que você liga para a pizzaria e fala, ok, é meia mussarela e meia escarola, o pizzaiolo tem que preparar meia mussarela e meia escarola. Ele não pode fazer produção em excesso. Eu adoro essa interação com o Hiro, porque ele deixa as coisas tão simples de entender, com exemplos tão cotidianos, que isso facilita muito para qualquer pessoa que estiver nos assistindo, desde quem já tem um super conhecimento e aplica, até aquelas pessoas totalmente leigas, que nunca ouviram falar e querem entender mais sobre isso. E aí, Hiro, queria que você mostrasse para o pessoal e falasse um pouquinho da curiosidade que você trouxe para a gente, da ideia lá da revista em quadrinhos que você estava comentando do LIM. Olha que interessante, gente. Existe uma editora no Paraná, não desculpe, em São Paulo, chamada qualidadeemquadrinhos.com.br. Vou repetir, qualidadeemquadrinhos.com.br. E ele tem várias histórias em quadrinhos, gibis, né? Sobre qualidade total, IAPF, 8x, 5S, até etiqueta de roupa ele tem. Mas eu falei para o Alexandre Montanton, Alexandre, você não tem nenhum gibi de LIM, né? Há três anos atrás, eu orientei ele a fazer um gibi de LIM. E esse LIM, esse gibi é muito barato, pode ser comprado pela internet. Eu recomendo as pessoas a lerem esse livro, pelo menos. Existem dezenas de livros como esse aqui, mas olha, o mais importante não é ler o livro, é praticar o LIM. Praticar o LIM é simples. Vai no GEMBA, que é o local onde as coisas acontecem, e procura onde tem desperdício. O presidente tem que ir na fábrica pelo menos uma vez por semana. Não é para pegar culpado, não, hein? Se tem alguém no esmeril sem óculos de segurança, ele tem que perguntar, por que você não está usando óculos de segurança? Aí o operador pode falar assim, desculpa, chefe, pararam de comprar óculos de segurança. Aí o próprio presidente tem que falar, nossa, não posso fazer isso. Eu tenho que dar conforto e segurança para o empregado. Então, o diretor, o presidente, o gerente, ele tem que ir no GEMBA, que é o local onde as coisas acontecem, não para punir ninguém, nem para achar culpado. É para que o próprio operador consiga atingir as metas da empresa e as metas do próprio operador, né? Ô, Riro, e como você faz para conseguir, eu acho que o GEM está muito ligado a essa questão mesmo de cultura. Como que você faz para incentivar, para engajar as pessoas de uma equipe que não tem esse mindset lean, a entrar nessa onda, a realmente vestir a camisa? Porque eu vejo que em muitos casos, tem muitos dos nossos alunos aqui que entendem a importância, que praticam no Lean, mas eles têm dificuldade e resistência quando eles jogam a metodologia para outras pessoas aplicarem. Qual que é a sua dica? Eu acho que o diretor-presidente, o CEO, a diretoria industrial tem que acreditar no Lean. Está cheio de exemplos aí. Existem exemplos na saúde, que nem apareceu no site aí, e a saúde é um lugar que você tem que atender bem o cliente que é o paciente, conhecendo as ferramentas para os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfermeiras, para que o cliente chegue rápido e saia rápido e, se possível, curado ou remediado. Então, existem exemplos aí mesmo, no Brasil inteiro, de empresas de saúde, hospitais, clínicas que aplicam Lean. É simples, você tem que ter uma palavra chamada empatia. Quando um profissional dessa clínica ou do laboratório fica no lugar do cliente esperando na fila, ele vai ver várias coisas que podem ser melhoradas. Por que tem que pegar senha duas vezes? Por que não posso acessar o resultado do exame pela internet? Tudo são coisas que a indústria 4.0, a informática, pode ajudar muito. Então, empatia é uma palavra que muita gente não sabe o que é. Eu também não sabia há anos atrás, eu tive que pegar o dicionário e ler. Empatia, capacidade de se colocar no lugar do outro. Não é só capacidade de pensar, tem que agir, tem que tratar bem o cliente, tem que tratar bem o paciente. Então, é isso. É que nem religião, mas não é nem religião. É bom senso. Concordo total. E quem tá preocupado com isso, realmente consegue grandes resultados. Porque eliminando esses desperdícios, você consegue oferecer mais qualidade pro seu cliente, mais qualidade de vida pras pessoas que estão ali envolvidas naquele processo. E, gente, é com coisas simples. Aí tem um gibi que quer uma forma mais ilustrativa do que essa pra ensinar ali. É legal até essa dica pra crianças, pra pessoas de todas as idades, pra entender que é uma questão mesmo de mindset. Imagina se nas escolas a gente tivesse esse gibi de linha, né, Heru? Pra as crianças já irem aprendendo e já irem meio que pensando nessa questão. Poxa, eu não vou jogar lixo no chão, eu vou comer toda a comida que tá no meu prato, eu vou apagar a luz quando eu sair do quarto, eu vou fechar a torneira quando eu estiver escovando os dentes, né? São coisas muito simples. E isso numa escala muito grande também tem um valor enorme, né? E é essa pergunta que eu queria te fazer. Qual que é o grande resultado, assim, o grande benefício quando você reduz os principais desperdícios do linho? A sociedade japonesa, ela pensa muito no próximo. Então, ela fala assim, eu tenho que deixar a sociedade em torno da minha empresa feliz. Eu tenho que deixar a natureza, a ecologia menos prejudicada. E eu tenho que tratar bem do cliente. O cliente tem que estar muito satisfeito com os nossos produtos. Mas pra tudo isso precisa ter lucro. Ter lucro não dá pra fazer tudo isso. Então, eu acho que não pode pensar só em lucro. O lucro é uma consequência e uma necessidade pra você poder tratar bem do meio ambiente, tratar bem do cliente. O cliente quer bom, bonito e barato. Mas pra isso tem que ter lucro, tem que eliminar os desperdícios. Então, a sociedade ocidental, e eu também sou ocidental, mais de 50%, pensa primeiro em lucro. Mas o lucro é uma consequência de atender bem o cliente. E atendendo bem o cliente é um ciclo virtuoso, né? Atenda bem o cliente e o cliente volta. Se eu vou numa loja e sou maltratado, eu nunca mais volto lá. Entende? É simples assim. Se sou bem tratado, mesmo que seja mais caro, eu volto lá. Com certeza. Simples assim. Eu trabalho aqui na Voito, na área do marketing, e isso, assim, cai como uma luva na minha experiência aqui. Quando a gente trata bem, atende bem os alunos, resolve os problemas, é ágil ali nas respostas, mesmo que não seja algo aplicado na indústria. Se a gente tá dentro de um escritório, é algo que faz toda a diferença. E essa experiência, a pessoa conta pra outra pessoa e vai contando pra outra pessoa. E aí, a gente consegue essa legião de pessoas aqui buscando conhecimento, e muitas delas são as que estão nos assistindo agora. E aí... Isso! E aí, Hiro, eu queria te perguntar também, você tá aí, sabe, bem da essência do Lean, tem essa origem japonesa, mas eu queria que você falasse também um pouco pra gente, uma pergunta aqui da Débora, quais as principais inovações na área do Lean Manufacturing? Olha, a própria Toyota disse que tem que voltar às origens. Voltar às origens, quer dizer, claro que tem que aplicar tudo que é a internet das coisas, tem que aplicar robô, tem que usar os aplicativos que o celular se permite usar, mas nunca esquecer que tudo isso são ferramentas pra você ter produtividade, qualidade, atender o cliente. Por mais que existam aplicativos no celular que facilitam a vida, você nunca pode esquecer do ser humano. Por mais que o robô se aproxime do pensamento de um cérebro humano que é fantástico, eu acho que a gente tem que combinar os dois, equilibrar as duas coisas, equilibrar tecnologia e mais de sete. Tem que ter as duas coisas equilibradas. E às vezes não é fácil equilibrar, olha só. É, consegui equilibrar, mas não é fácil equilibrar. É que nem criar uma criança. Se você é muito risco, a criança fica revoltada. Se você é muito relaxado, a criança fica solta no mundo e pega vícios não muito bons, né? Então, você tem que juntar a tecnologia com a filosofia do Lean. A filosofia do Lean é muito simples. Quando o Taíte Ono criou o sistema Toyota de produção, ele pensou muito nos operários. Ele pegava duro com os engenheiros que não sujavam a mão, colocando a mão na massa e ajudando os operários. Eu acho que o melhor engenheiro, o melhor técnico é aquele que tem uma empatia pelo empregado. Ele quer melhorar a maneira de fabricar para que ele trabalhe com mais alegria. tem que tornar a segunda-feira um dia alegre. Eu sei que não é fácil, mas olha, a pessoa que ama o que faz e tem uma chefia que te trata bem, claro que ele vai dar o sangue pela empresa. No Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, com as indústrias quebradas e bombardeadas, eles, o patrão e o empregado ficavam trabalhando até altas horas da noite para recuperar a indústria. Tem hora extra, depois os dois iam para o marzinho e tomavam sua cerveja, seu saque, que é a bebida destilada japonês. E os dois, o ombro, os dois meio embriagados ficavam um encostando a cabeça no outro, dizendo, olha, nós vamos recuperar essa indústria. Não é só a Toyota, hein? A Honda, ela foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial, mas ela cresceu, cresceu, cresceu e virou uma grande concorrente da Toyota. Não é só a Toyota. E não é só a indústria japonesa, não. A Hyundai recebeu consultoria de ex-executivos da Toyota e conseguiu ser uma empresa que tem uma fábrica enorme lá na Coreia. Hiro, o pessoal aqui tem muita gente mandando muitas perguntas. Eu vou dar uma resumida para te passar. Mas o pessoal está adorando. E eles pediram para você repetir o nome do autor daquele livro que você mostrou para a gente. Olha, esse livro é grosso, viu? Olha, essa coisa é grosso. É um dos livros melhores. Eu não li totalmente... Chega um pouquinho mais para cá na câmera, para o outro lado. Isso, mais para a sua esquerda. Isso, agora está dando para ver. Para o outro lado. Isso, agora está dando para ver. A cultura toyota. É o modelo toyota. A alma do modelo toyota. É escrito pelo famoso Jeffrey Key Leiker e para o Roseus. Roseus. Roseus é esse... Eles têm ido ao Brasil algumas vezes. E eu, por curiosidade, mostrei aquele tópico de lápis emendado, que está em uma página... Nível tanto aqui, está na página 91 do livro. Ele deu risada, porque ele lembrou que ele realmente foi para o Japão e viu. Olha, eu dei aula de pós-graduação somente de uma matéria chamada T.W.I. Training, Training Industry, na Universidade de São Caetano do Sul. E lá tinha um engenheiro da Toyota de São Bernardo. Ele falou uma coisa. Na Toyota, no Japão, eles tentam diminuir em meio segundo, meio segundo, o tempo de cinco de uma operação. Eu falei, não consigo medir meio segundo. Mas se uma operação demorava nove segundos, agora eles conseguem fazer oito para cinco segundos, já é uma vitória. Eu falei, não acredito. É a mesma história do lápis, viu? Olha só, ô Riro, eu vou ler alguns comentários. Apaga a luz. Eu vou ler alguns comentários aqui que complementam muito o que você está falando. O Tassilo, ele falou algo bem interessante aqui nas nossas redes sociais. Ele falou assim, o Riro tocou num ponto crucial. O Alicerce é a base do Lean. Conheço muita empresa no mercado falando de indústria 4.0 e eles nem ao menos aplicam o 5S. Então, é o que você falou aqui, né? Tem que viver aquilo no sangue, na essência. Não é usar a tecnologia esquecendo dessa essência do Lean, das coisas simples. Como você citou do lápis, da luz apagada, né? É isso que realmente vai fazer grandes diferenças. Falando em tecnologia, a gente tem que fazer um PDCA, tem que fazer um planejamento, execução, controle e correção, o melhor possível. Quando eu vou para um lugar que eu não sei onde é direito, eu faço um planejamento assim, em casa ou no carro. Eu digito o Waze ou o Google Mapas antes de sair. O Riro é você dirigindo o carro e ir cutucando lá no celular para achar o endereço onde você quer ir por um site de busca de ruas, né? Então, você tem que planejar. Eu conheço gente que fica usando o celular dirigindo. Não pode. Acidente. Na Toyota existem três prioridades. Olha só o que um ex-gerente da Toyota me falou. Primeiro é a segurança. Depois a qualidade. E por último a produtividade. Não adianta nada ter qualidade e produtividade se o operador quebra um dedo, corta um dedo na fábrica. E quando acontece um acidente na fábrica, a fábrica inteira da Toyota para para ver onde mais pode acontecer isso. Não pode acontecer acidente. Acidente é crucial. A família sofre, a pessoa sofre. Não pode ter acidente. Então, três coisas. Primeiro, segurança. Saúde do operador. Segundo, a qualidade. E por último, a produtividade. Mesmo assim a Toyota ganha dinheiro mais. Olha, sabe que em 2016 e 2017 a Toyota ganhou mais que os dois maiores concorrentes americanos? A Toyota ganhou mais que as suas juntas. O lucro das suas juntas. Vamos dizer o nome das tuas. A Ford e a GM. O lucro da Toyota foi maior que o lucro da Toyota, da GM e da Ford e das suas juntas. Como é que eles conseguiram? Ah, e faturou menos. É a tal história do lápis. Elimina desperdício ao máximo. Existem, talvez, pessoas que trabalharam ou trabalham na Toyota. É isso. Você tem que eliminar tudo que é desperdício. Fazer tudo da maneira mais perto da perfeição. É isso aí, Hiro. Queria muito agradecer a sua participação. A contribuição foi enorme. Mais uma vez aqui com a gente. Sinta-se aplaudido por todo mundo que está nos assistindo. Não só pela sua experiência de vida profissional, mas também a forma como você explica de forma tão simples. Assim como o LIM. A forma que você explica é muito LIM. Então, eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente. Nós recebemos várias perguntas. E o que é esse número aí? Olha, gente. Quem quiser me contactar. Nossa. Apesar que o lugar que eu moro é tão longe. Pode mandar WhatsApp, viu? Olha que legal. Eu prometo responder a todos os WhatsApp, tá? Eu acho que meu celular vai encher. Mas olha, graças a vocês que nós precisamos tornar esse país melhor. Sabe que Minas foi pioneira em implantar 5S em escolas públicas? Sério, não sabia disso. Eu estudei escola pública quando eu era mais nova. E quando eu mudei de estado e fui para uma outra escola no Rio, eu ganhei como aluna de destaque. Eu era muito avançada para o pessoal da minha sala. Então, isso é um exemplo. Na minha época, o ensino era muito bom. Precisamos voltar a isso. Precisamos ser mais LIM. Precisamos ter mais educação. O Brasil pode ser um país melhor. Também acredito nisso. Muito obrigada por tudo, Riro. Essas pessoas que têm esse número, nossa, aproveitem essa chance. Envia sua dúvida diretamente para o Riro. Eu não li todas aqui porque indiretamente o Riro acabou dando uma aula e explicando tudo e comentando sobre todos os pontos que vocês levantaram. Mas se vocês querem ter essa oportunidade, então aproveita para aprender com esse mestre que está aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada, Riro. A gente se vê aí nas próximas. Até mais. Eu que agradeço. Meu pai era monge budista, por isso que ele faz assim. Então, eu vou fazer também. Muito obrigada. Obrigada. Ok. Tchauzinho. Então, é isso, gente. Nossa, que incrível. Eu não sei vocês, mas eu estou muito empolgada com o início do nosso workshop. A gente tem mais alguns dias. Se você perdeu qualquer momento, fica tranquilo. Vou te mandar um e-mail hoje à tarde. Na verdade, o Leandro vai te mandar um e-mail hoje à tarde com o replay de tudo o que aconteceu aqui nessa live, com o material de apoio que a gente preparou para vocês, com todos os pontos que a gente citou aqui. Vocês ganharam, assim, simplesmente o contato de um dos caras mais tops da Toyota aqui no Brasil. Então, olha que incrível. Isso tudo de uma forma gratuita. E se você curtiu, então não perde as outras aulas que a gente vai ter essa semana. Amanhã, estarei aqui novamente com o Luciano Fuscaldi para falar sobre Kaizen. Na quinta-feira, Tícia Medina. Se você não conhece WCM, está na hora de aprender com a Tícia. Ela gravou recentemente um curso gratuito de WCM, uma introdução aí nesse assunto. Eu acho que vai ser também aqui uma oportunidade ótima da gente entender mais sobre isso. Eu mesma tenho várias dúvidas sobre essa metodologia. E na sexta-feira, estaremos aqui com o Marcelo Teama para falar sobre Sem Sigma. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente espera vocês amanhã nesse mesmo horário. Um abraço a todos. Até amanhã.